Nosso árbitro central, Gabriel Baby. Galera, vamo fazer barulho! A nossa grande final, Lucas Hulk, Mika Galvão. Vambora, Baby, é pra você. Entrada ao som de DMX, é isso mesmo, né? A Elon Sunshine. DMX, que foi, pra luta, foi imortalizado pelo Anderson Silva. Aquela música tema do Anderson Silva. Demais! Eita, eita, eita! Começa o confronto pra você que se liga no BJJ Stars, edição de número 8. A final do GP, Lucas Hulk, Mika Galvão. E aí? E aí? Vamo nessa! Busca ali a primeira queda. Olho no Lucas Hulk. Torceu ali a manga do Kimono, mas não conseguiu levar o Mika Galvão. Bom, ele já deu essa queda hoje, mas, claramente, com o Mika, o buraco é mais embaixo. Já tá ligado, né, o Mika? Já viu esse caminho aí, do Hulk. Mika quer faixa preta de Jiu Jitsu, faixa preta de luta livre esportiva do mestre Totonha Aleixo, lá de Manaus. Faixa verde de Jiu Jitsu, faixa verde de Judo, né? Treina wrestling, então também tem um jogo em pé muito bom, né? Então, vamo ver aí. Por enquanto tá se desenhando o que nós tínhamos comentado anteriormente. Mika tá trocando um pouco em pé ali, ó, com o Hulk. Ambos estão se estudando, conhecendo um pouco a força. É, e o Mika aqui já desbancou, Leandro Loh. Apontado aí como um dos favoritos, né, pro... Pelo menos estar na final do GP, assim como o Lucas Hulk, né? E o Hulk chegou. E agora tá aí o Mika, podendo derrubar mais um cara que tem um currículo maravilhoso que é o Lucas Hulk, né? O momento do Lucas também é muito bom. O Lucas Hulk passou pelo Leo Lara, passou também pelo Roberto Gimenez na sua primeira luta, se credenciando pra essa grande final. O Mika venceu por uma vantagem o Leandro Loh na sua primeira luta e depois tivemos aquele problema com o joelho do seu adversário na segunda luta, que vinha vencendo por 2 a 0 e aí acabou dando uma passagem pro Mika. O Maurício, né? O Maurício Oliveira. Exatamente bem, bem lembrado aí pelo Romão. Vamos lá, luta programada pra 10 minutinhos, restando 8, né? A decisão é pra 10 minutos. Hulk dominando a gola cruzada, a manga cruzada, aliás, do Mika, pra trabalhar justamente aquela queda que ele já tentou duas vezes ali. Calma, 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 calma. Ele faz meio lateralmente um irício Renagui. A gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando. Que braço, vem cá. Aê! A luta de muito estudo, né? Um detalhezinho aí pode resolver o problema. É a luta de altíssimo nível, né? E valendo 100 mil, então não pode errar. Então eles estão ali se estudando, se testando, entendendo mais ou menos a dinâmica de cada um. Pra começar, a partir do quinto minuto, creio eu, aí vai acelerar um pouquinho. O Mika fez uma pegada interessante agora, ele tá de manga cruzada. O Mika fez uma pegada de manga cruzada e com a lapela do lado da manga, ela é dominada. Eita! E aí o Baby paralisa ali a luta no meio do movimento, a galera dá uma agitada. O Mika aqui comentou que pra SGP ele chegaria mais forte. E claramente, né? Ali, nesse primeiro momento da luta, os dois ali disputando pegada, em pé, alternando ali. Força, né? Os dois fazendo força deu pra ver que ele tá ali, né? De igual pra igual com o Lucas Huck, que todo mundo sabe que é forte e uma barbaridade. A gente tem agora, tinha no enquadramento aí o André Galvão, o corner aí do Lucas Huck. Do lado do Mika a gente tem Melk Galvão, sensacional. Já pensou se o Mika... Olha, olha... É um querendo... E aí a resposta do Huck... Tentou devolver, mas não conseguiu. A luta fica boa! Daqui a pouco ela pega uma velocidade, né? Ambos com a mesma técnica, né? Se a gente for olhar tecnicamente, mesma entrada de queda. Mangue e gola. É o primeiro pontinho, a primeira vantagem aí. Pra saírem aí da zona de conforto. A gente tá bem, vamos lá. Questando aí seis minutinhos pro final. Vamos ver que a final do GP dá dez minutinhos. Que então eram sete, né? Continuam as quartas contra a semifinal. E aí na decisão aí. São dez minutos. Contra o Roberto Gimenez, o Lucas Huck conseguiu duas vezes essa queda com eficiência, né? Mas até agora não conseguiu aplicar no Mika Galvão. Eu acabei de lembrar aqui que a gente tem o Flávio Canto assistindo. Então tomara que eu não tenho errado o nome da queda, né? E até mesmo porque é mais difícil porque... Ah, de novo. É. É, obviamente, foi visto, né? Então a própria estratégia vai sendo desenhada diante do que seu oponente veio apresentando anteriormente pra ambos os lados. Eu achei que o Mika foi tão bem jogando da guarda fechada com o Leandro Locha. Até que ele poderia tentar esse caminho com o Lucas Huck, mas negativo, né? Nada disso. Prefere ficar em pé. É. É a leitura de jogo do adversário, né? E aí a estratégia montada é ficar de pé aí. O Mika é muito corajoso em trocar em pé com o Huck, né? O Huck a gente sabe que realmente é muito difícil ficar em pé na frente dele, né? Mas o Mika tá resistindo bem. Muito bom, Lucas. Tá minando vários ataques aí do Huck. Mas a gente sabe que o Huck tem potência física, então... Pode explodir em qualquer momento aí, entrar uma queda e... E evoluir aí pra uma posição um pouco melhor. Você vê que como o Huck vai quebrando a postura do Mika, os poquinhos aí vai conseguindo envergar o Mika, que tá tendo muita dificuldade pra livrar aquela cabeça dali. Agora dá uma forchadinha, conseguiu posturar. Mais aí de quatro minutos pro final. Muita de estratégia, né? Ambos evitando aí um movimento... Você vê que o kimono do Huck tá quase saindo já, né? Ambos evitando aí aquele movimento inicial que pode deixar... o contra-ataque, né, pro oponente. Pode ser fatal. Inclusive quando o tempo vai passando. Final da luta vai chegando. Esse risco aumenta, né? E há o receio aí também, sem dúvida nenhuma. Tá caro zerado, 0 a 0. É a final do GP. Peso médio, categoria de até 83 quilos. Lucas Huck, Mika Galvão... Agora você imagina, né, Salomão? Se o Mika vence esse GP, é um divisor de águas, né? Na carreira dele, ele carimba de vez, né? Se consolida como uma realidade no cenário. Não que já não seja. Então eu até entendo, né? A gente que tá acostumado a ver o Mika pra frente, meio inconsequente, né? Dando o bote pra cá, bote pra lá. Consigo entender ele tá fazendo essa luta um pouquinho mais cadenciada, né? Mais estudada. Porque não dá pra se expor também, né? Contra o Huck. O Huck é muito forte. Muito experiente. Muita bagagem. Tem que lutar dessa forma mesmo. Estratégia. Mas o que o Mika coloca ali pra baixo vai ganhar uma vantagenzinha, hein? Não, mas tirou eu acho. Estão pedindo pra tirar. Já tirou. O Fonda tirou. O Baby deu uma vantagem ali. Foi na safada, né? Foi na queda safada ali. A gente conheceu a safada pelo... Jacaré, né? Grande Jacaré e pelo Tererê, né? Tererê, né? Tererê, Tererê. Tererê. Jacaré usava também, mas o Tererê aqui... É, o Tererê que... Imortalizou. Batizou e imortalizou. Como safada, né? Ah, safada. E tudo isso depois que o Baby colocou... Os colocou ali no centro do Tatama novamente, né? Tava esses... Puxa daqui, agarra dali. Essas pegadas aí sem evolução. O Baby parou a luta e recomeçou. E aí a gente já teve alguma coisa. E agora eles voltam ali a trocar pegada, hein, Carlão? É, aqui tá botando um pouco mais de volume. Tá aí muito equilibrado, mas é o Mika. O Mika tem tentado mais. Mesmo sem efetividade... O Mika, ao meu ver, tem tentado um pouquinho mais que o Hulk. Talvez as entradas dele tenham sido um pouco mais intensas, digamos assim. Exatamente. Acabou mexendo mais o Hulk do que o contrário. Deslocou mais o Hulk do que o contrário. Deslocou mais o Hulk. Lembrando que o Hulk tem 30 anos de idade e o Mika tem 18 anos de idade, né? O Hulk extremamente experiente aí, bicampeão mundial. Quatro títulos mundiais no Gui. Campeão peso absoluto do Pan. Campeão absoluto europeu. Já participou seis vezes do BJJ Stars. Um minuto e meio para o final. E aí, mais uma vez, ó. Fica essa pegada aí sem evolução, né? O Baby paralisa o confronto. Vai reiniciar. E ele também dá punição, né? Para os dois, tá? É, no caso de uma segunda punição aí, isso vira dois pontos para o adversário. E outra punição é desclassificação. Exatamente. Então aí, o minuto e 15. Finalzinho de luta. Uma vantagenzinha, um detalhezinho, pode resolver. Caminha para frente ali o Lucas Hulk. O Baby para ali a luta. Vai recomeçar no centro do tatame. Minuto final, hein? Praticamente, ó. Campeão sem entrar aí no minuto final. É, agora uma vantagenzinha vale o ouro. Vale a luta. Vale o GP. Tá no detalhe, né? O GP deve ser decidido aí no detalhe. Vale 100 mil reais. Vale o chequinho gordo. Então ali o single leg na sequência. Resposta do Hulk. Vai para as costas. Vai para o braço para finalizar. Tá no estrangulamento. Vamos ver, faz quatro pontos o Mika. Tá no estrangulamento. Tá no estrangulamento. Tá na gola ali, hein? Partido estrangulamento. Vinte e cinco segundinhos para o final. Faz quatro pontos. Sensacional. Impressionante. O que é que é isso, hein? O que é que é isso, hein? O que é que é isso, hein? Também. O Mika inacreditável que esse moleque fez. Incrível, incrível. Finalizou o Lucas Hulk no minuto final da final da GP. Demais, demais A galera vibra Vai a loucura O que você fez, Mica? Isso é sinistro Moleque demais Demais Você vê que quando ele teve a oportunidade Conseguiu a queda E aí no Scramble ele é imbatível Ele consegue ali Sempre achar uma posição boa Foi ali na gola do Lucas Huck Foi pro arco e flecha e finalizou, tá de parabéns Impressionante Paulinha, vamos com você pra esse anúncio aí E eu quero voltar aqui Quero ficar um tempão analisando esses highlights Viu, Paulinha, contigo Que momento A galera foi a loucura Imagina a galera que tá em casa Vamos pro anúncio oficial O nosso campeão do GP Mica Galvão Eita, eita, eita Paulinha, demais, demais, demais Fechando a conta com uma finalização Que incrível, Mica Fazendo história Cinturão O prêmio de 100 mil reais Calma, Fepa Lopes aqui Sócio idealizador do BJJ Stars Consagrando o novo campeão do GP dos médios Manauara, de 18 anos, tá há menos de um ano na faixa preta E fazendo esse estrago no jiu-jitsu Parabéns, parabéns, Hulk Que grande final, que show Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá